Inicialmente, nós gostaríamos de convidar algumas pessoas para ocuparem os seus lugares aqui à mesa. Convidamos, inicialmente, o vice-presidente da AIDA, Conselho Mundial, doutor Sérgio Melo. Convidamos o vice-presidente da AIDA Brasil, doutor Hinaldo Bezerra. Convidamos, em seguida, o doutor André Tavares, conselheiro da AIDA Brasil e presidente do GNT de Seguro, de Crédito e Garantia. Convidamos a doutora Cláudia Reck, diretora da AIDA Brasil. Convidamos o vice-presidente da ASPE, Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, doutor Renato Cury. Convidamos a doutora Glauci Carvalhais, associada da AIDA Brasil. E é com muita honra, senhoras e senhores, que convidamos a presidente da AIDA Brasil, doutora Ana Rita Petraroli, e o nosso palestrante de encerramento do Congresso, sua Excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Luiz Roberto Barroso. Queiram sentar-se, por gentileza. E antes das considerações da presidente da AIDA, coordenadora desta última mesa do Congresso, vamos para uma breve apresentação, sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro do Supremo Tribunal Federal, um currículo bem resumido que nos foi encaminhado. Ministro do Supremo Tribunal Federal, professor titular de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, conferencista visitante da Universidade de Potier, na França, professor do Centro Universitário de Brasília, Uniceube, professor visitante da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e autor, dentre outras obras jurídicas, do curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Com a palavra para as considerações iniciais e a condução desta mesa, a presidente da AIDA Brasil, doutora Ana Rita Petraroli. Gostaria de agradecer, primeiramente, a palestra que a gente acabou de assistir, que foi uma delícia, mas eu juro que eu gosto quando falo que eu pareço mais jovem. Vou te confessar, agradecer muito a presença aqui do ministro, a ASP, muito obrigada por ceder esse espaço para a gente, tão gentilmente que a gente simplesmente invadiu. Muito obrigada pela paciência, pela compreensão, pela amizade, a todos os meus demais colegas de mesa, muito obrigada por estarem aqui até essa hora. Eu vou falar rapidinho, dois, três minutos, mas eu preciso dizer que essa gestão de 2016 a 2018 está acabando, e eu sou obrigada a dizer que eu vou morrer de saudade. Foi uma época muito gostosa. Eu queria agradecer a todos os que estiveram na diretoria comigo, a todos os presidentes de grupo. Eram WhatsApps de madrugada, eram prazos apertados, eram provocações, eram eventos que surgiam de repente, do nada, mas que sempre aconteceram com muita competência, que sempre aconteceram com muito carinho por parte de todo mundo. Nosso congresso, ano passado, Jacó, vou te agradecer para o resto da vida, porque ele foi fantástico, Aline, muito obrigada. Então, eu queria dizer que a Ida, ela continua, a Ida, ela segue em frente cada vez melhor, e que todo mundo que está aqui tem uma obrigação e um comprometimento de fazer com que a nossa associação possa cumprir o que a Nathalie nos pediu, criar produtos e ajudar o cidadão a entender a necessidade de um produto de previdência, e que a gente tenha a capacidade e a vontade de seguir sempre em frente, enfrentando todos os obstáculos e todas as dificuldades que a gente tem pela frente, que não são poucos. O que dizer do ministro? Eu disse que hoje, no nosso almoço, eu me sentia como junto a um ator global, porque o restaurante parou, o restaurante parou e de pessoas completamente desinteressadas, porque eu disse a ele, eu lhe dizer muito obrigado, eu conversar com o senhor, eu tenho, entre aspas, os meus interesses, eu sou advogada, trabalhamos na mesma seara do direito, mas eram pessoas, eram engraxate, era o garçom, era a senhora da mesa do lado, era o jovem da mesa à frente, o taxista, o dono do restaurante fez pratos especiais só para ele, e o taxista que me trouxe hoje de manhã me perguntou, mas a senhora está indo aonde? Eu falei, é um evento de direito, ele falou, vai alguém importante? Eu falei, vai, muita gente, ontem teve um ministro e hoje vai estar o ministro Barroso, o ministro Barroso, aquele garoto, ele vai salvar o Brasil quando eu vejo o Supremo Tribunal, ele era bem velhinho, quando eu vejo o Supremo Tribunal, não era velhinho, desculpa, ele era o velhinho lindo, quando eu vejo aquela sala do STF, eu sinto que eu estou assistindo um seriado da sala da justiça, ele é o meu super-herói. E eu falei para ele, vai ser chamado de super-herói, deve ser uma carga, um tanto quanto pesado, mas de fato, eu acho que hoje em dia o Supremo é a nossa, literalmente, sala da justiça. Boa sorte para você e vou fazer o que você pediu para aquele moço do bar, vou rezar para que você vá com coragem e persistência até o fim, muito obrigada para no meio do tufão ter um tempo de vir aqui conversar com a gente. Seja muito bem-vindo e muito obrigada. Senhora presidente da AIDA, doutora Ana Rita Petraroli, caros amigos, vice-presidente da ASP, Renato Cury, integrante da mesa, eu não vou nominar todo mundo, a Sérgio Melo, é um prazer e uma honra estar aqui e compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre esse momento do Brasil e uma agenda institucional para o futuro. Eu fiquei ouvindo a palestra da Miriam antes da minha, e ela fez uma apresentação tão lúdica, tão interessante, que eu disse, meu Deus, eu vou falar um monte de coisa séria, coisa aborrecida. Aquilo foi me dando um peso. Eu disse, eu vou repensar um pouco a minha própria palestra. Você falava de idade, Miriam. Eu tenho um amigo que é um professor da UERJ, já octogenário, portanto, jovem há muito tempo, digamos assim, e a esposa dele me contava uma história que ela tinha no quarto de casal dela, uma fotografia dela aos 30 anos. E aí foi um pedreiro fazer uma reforma lá na casa, estava no quarto dela e viu a foto dela e falou assim, dona Magali, essa aqui é a senhora? E ela, que já é uma senhora de idade avançada, embora ainda muito bonita, falou muito orgulhosa. Eu sou sim, senhor Gonçalo. Por quê? Ele disse, dona Magali, o tempo esculhamba, gente. Ela disse que passou uma semana deprimida, mas essa é uma história antiga, eu acho que hoje ela já não se sentiria assim. E eu concordo com a Miriam, eu fiz 60 anos domingo. Só melhora. Vai mudando, mas só melhora. Eu, num breve discurso de saudação que eu fiz, eu observei, à medida em que o tempo vai passando, a gente vai tendo cada vez mais amigo médico na festa. Tinha médico de tudo que era especialidade. Mas essa é a verdade. Eu não tenho certeza desse projeto imortalidade que a Miriam falou. Eu li na The Economist há um pouco tempo atrás que quem nasce hoje vai viver 120 anos. Me deu uma preguiça. Mais tudo isso outra vez. Mas os conceitos e os valores vão mudando. Eu, de fato, vou falar sobre uma agenda para o Brasil e algumas questões que me preocupam e gostaria de compartilhar. Mas já que esse é um momento quase intimista e sem imprensa, a Ana Rita minha segurou. É tão difícil hoje na minha vida poder falar sem imprensa. Eu gostaria de gastar cinco minutos personalizados, um pouco dizendo de onde eu vim, o que eu penso, e em seguida compartilhar ideias sobre o Brasil. Eu sou de Vassouras, que é uma adorável cidade que fica a duas horas do Rio de Janeiro. Eu vivi lá até os cinco anos. E aí o meu pai fez um concurso para promotor de justiça. E aí nós mudamos do Rio de Janeiro para o então estado da Guanabara. Eu tinha uns cinco anos. Isso foi em 1963. Cheguei a tempo de ver o Flamengo ser campeão pela primeira vez. Foi bacana. Eu vivia em uma família um pouco atípica, porque o meu pai era católico do interior tradicional e a minha mãe era judia. Meus avós eram judeus que vieram de Salônica, uma cidade na Grécia que tinha uma comunidade judaica importante. E aí nós mudamos para o Rio. E os principais colégios do Rio eram colégios católicos. eram Santo Inácio, Santo Agostinho, São Bento, São José. E eu não podia ir para nenhum desses colégios. Eu nunca soube exatamente se eles não me aceitavam, se a minha mãe não queria que eu fosse. Eu também não fiz essa pergunta. Mas então eu tinha que ir para... Havia duas escolas públicas muito boas no Rio. Uma era federal, que era o Colégio Pedro II, e a outra era estadual, que era o Colégio Pedro Álvares Cabral. Eu preciso dizer para vocês, eu já fiz muitas provas na minha vida, muitas, para procurador do Estado, para professor da UERJ, para entrar em Yale, para entrar em Harvard. A prova mais difícil que eu me lembro de ter feito na minha vida foi o admissão para poder entrar numa dessas duas escolas no Rio de Janeiro. E eu, felizmente, passei nas duas. Eu dei no Pedro Álvares Cabral, que era em Copacabana, onde moram os velhinhos da Miriam, e eu morava também. num tempo em que a escola pública era, ou essa é, pelo menos, excepcionalmente boa. Embora não fosse verdadeiramente pública, a escola pública era apropriada pela classe média, portanto, eram escolas de classe média. O ensino ainda não era universalizado. Mas essa foi uma experiência interessante, estudar em escola pública e de ter vivido a minha vida num lar multicultural. Quer dizer, eu cresci indo à igreja católica, cresci indo à sinagoga, e muito cedo na minha vida eu escolhi fazer vida acadêmica. Eu sempre quis ser professor, assim, depois de um certo bom... Primeiro eu queria ser compositor. Até uns 16, 17 anos era o meu projeto. Na vida eu tinha um grupo musical, mas eu não era particularmente talentoso. A gente na vida deve saber ter autocrítica. E, portanto, eu fui jogador de vôlei também. Durante um tempo o vôlei estava começando a se profissionalizar. Eu joguei vôlei com o Bernardinho, fomos colegas de geração, jogávamos vôlei juntos. Mas também eu achei que aquilo não ia ser o meu futuro. Portanto, eu variei na vida. Eu queria ter sido poeta, depois eu queria ter sido compositor, queria ter sido jogador de vôlei, e acabei advogado. A vida é assim. Que é menos lúdico, né? Uma vida é mais... Menos... E aí eu me dediquei à vida acadêmica, e, portanto, logo que pude, fui fazer um mestrado em Yale. Era uma época um pouco rara, assim, não se ia muito para o exterior. Nós estamos em meados da década de 80, e o Brasil vivia a lei de reserva de mercado, da informática. Então, eu nunca tinha visto um computador pessoal na minha vida. E aí cheguei nos Estados Unidos, em 88, e todo mundo trabalhava. As pessoas não tinham um computador pessoal, né? Você tinha um laboratório, e as pessoas usavam. Mas eu sabia digitar. Meu pai, quando eu pedi uma máquina de datilografar, ele disse, dou, mas primeiro você vai fazer um curso. E aí eu fiz o curso, eu sei bater com os dez dedos de olho fechado. Se não fosse advogado, dava uma boa secretária. E aí, eu cheguei lá, sentei naquela máquina, disse, isso é fácil. Digitei o meu texto, e aí eu perguntei, como é que tiro isso daqui agora? Aí, eu juro a vocês, esse foi o meu primeiro dia no laboratório da Faculdade de Direito da Universidade de Yale. Ele falou, você precisa ter um flop disk. Os mais antigos lembrarão, era um disco desse tamanho, assim, meio molenga. E eu disse, e onde é que eu consigo? Você tem que comprar na papelaria. Eu disse, pelo amor de Deus, ninguém mexe aqui. Fui na papelaria, comprei o tal do flop disk, imprimi, e fui aprender a usar aquele troço do World Perfect. Eu, desde essa época, tomei um horror de reserva de mercado. Eu tenho um horror de reserva de mercado. Eu gosto de livre iniciativa e competição, porque é um desastre. E eu vivi na pele o que é você estar atrasado em relação a todo mundo. Aí fiz o mestrado, depois voltei, fiz doutorado, fiz livre docência. A vida me levou um pouco para a advocacia privada, mas ali nunca foi, assim, a minha verdadeira paixão, embora eu tenha tido algum sucesso. E depois eu fui fazer um pós-doutorado em Harvard, passei uma temporada lá e também fiz bom proveito. E estava com a vida resolvida, já estava caminhando para, não vou dizer aposentadoria, para não viver os traumas que a Miriam descrevia, mas já estava vivendo, assim, um momento em que eu fazia mais causas pro bono, coisas que me interessavam, unions homoafetivas, ações afirmativas, pesquisas com células-tronco. A meninada ganhava dinheiro para mim. Aí eu disse, vou fazer outro sabático, vou fazer agora, vou para a Europa. Então combinei com a minha mulher, em 2013, nós íamos passar um ano em Berlim. Eu tinha assinado um contrato com o Instituto de Altos Estudos de Berlim, já tinha escolhido onde morar, meu filho ia ficar numa escola ali próximo, eu tinha um filho mais jovem, e estava feliz da minha vida. E aí, um dia, em maio de 2013, agora, essa história de Supremo, isso da gente começar a falar de coisa séria. Há muitos anos, quando abria a vaga no Supremo, todo mundo falava no meu nome. Eu não tinha nenhuma chance de ir, não tinha nenhuma conexão política, não tinha nenhum tipo de apoio, nunca tinha procurado, não que eu não cogitasse, porque seria falso eu dizer que não queria ir, mas eu também não tinha certeza se lá era o meu lugar. Então eu dizia, bom, se a vida me levar para lá, e eu acho isso até hoje, a vida leva a gente para onde a gente tem que ir. É claro que você não pode ficar escondido no seu canto, você tem que estar presente na vida, não pode esperar que a nação genuflexa venha pedir. Mas eu não tinha muita certeza. Então eu estava ali, se me chamasse eu iria com muita honra, mas se não me chamasse eu tinha outros projetos na vida. E aí aconteceu, acho que um acidente de percurso, a pessoa que ia, que era um eminente professor aqui de São Paulo, sem querer, eu suponho, vazou a notícia que iria. Antes, a presidente, aparentemente, ficou contrariada, desistiu dessa nomeação e ficou um vazio. E eu tinha um amigo no segundo escalão do governo, que é agora um jovem advogado aqui em São Paulo, que era o Beto Vasconcelos, quem eu conheci, é um menino muito bacana, e ele sempre dizia, professor, ele era, o dia que tiver uma chance de uma vaga técnica, eu vou pedir a presidente para conhecer o senhor. E nunca que aparecia tal da vaga técnica. Quando deu esse ruído na comunicação, ele me ligou e falou, é agora, eu vou pedir a presidente para recebê-lo. e, de fato, a presidente me convidou para ir uns dois dias depois. Eu sentei, conversei com ela uma hora e pouco, foi corretíssima comigo, não pediu nada indevido, me perguntou nada inapropriado. Acho que ela gostou de mim, levou na porta, me deu dois beijinhos e disse, vou nomeá-lo semana que vem. Simples como eu estou narrando para os senhores. Eu, escabreado com o que tinha acontecido com o anterior, não contei nem para a minha mulher. Não contei para ninguém. Como foi? Não, a conversa foi boa. E aí? Não sei. Não sei. Não sei. Se o senhor não contou, o senhor queria, né? Se o senhor não contou. Não, não sei. Eu queria, nem. E aí, na semana seguinte, conforme combinado, ela me telefonou e disse, vou nomear hoje à tarde. Esperei. Só comentei depois que aconteceu. de modo que, assim, dizer que foi totalmente por acaso, não é verdadeiro. Eu estava na área, digamos assim. Mas veio num momento imprevisto e eu preciso dizer que eu, apesar de ser, e eu vou terminar esse capítulo inicial aqui, eu tenho muito gosto, eu sirvo com muito prazer. É uma sensação extraordinária de você poder servir o país. sem nenhum interesse zero que não seja fazer bem o próprio papel. Isso é de uma libertação que vocês não imaginam. Portanto, o mundo pode estar desabando, e às vezes está mesmo, que eu vivo uma vida tranquila, eu estou fazendo o melhor que eu posso. É claro, como qualquer pessoa, eu posso até errar, mas nenhum interesse, assim, uma certa preocupação de fazer republicanamente o que é correto, o que é justo, o que é legítimo. Eu preciso dizer que isso no Brasil é quase subversivo. Portanto, você, todo mundo especula qual é o tipo de intenção, qual é o tipo de interesse, a quem ele quer atender, a quem ele quer servir, acredita em mim, a ninguém. Ninguém. Eu vivo para realizar os meus sonhos de juventude, que é fazer um país melhor, no que eu acredito que seja um país melhor. A única coisa ruim desse emprego é a sensação de você abrir o jornal de manhã e pensar assim, meu Deus do céu, o que estão falando de mim hoje? E aí, você lê coisas horrorosas, não é um sujeito ter uma opinião que diverge da sua, porque isso eu entendo, as opiniões diferentes fazem parte da vida, aliás, Deus me livre se todo mundo pensasse como eu. Portanto, há uma frase feliz do Vinícius de Moraes em que ele diz bastar-se a si mesmo é a maior solidão. Eu não me basto e, portanto, o outro e todas as suas opiniões são relevantes para mim, eu presto a maior atenção. O que me causa algum sofrimento é que as pessoas não se contentam em divergir. Elas, para divergir, elas precisam dizer que você é um cretino completo a serviço de alguma causa espúria. isso é um padrão civilizatório ainda incompleto, de você não aceitar que o outro seja diferente ou pense diferente de você. Mas o que é pior é que aí o sujeito precisa contar uma mentira. Então, eu selecionei aqui para encerrar esse capítulo as coisas que eu li no jornal e que são absolutamente não verdadeiras. Só para compartilhar nessa introdução personalizada e lúdica. Eu li recentemente em um jornal que a escola de samba Beija Flor criticou o presidente da República e um colega meu do Supremo, mas não criticou a mim porque eu sou muito amigo do bicheiro que é presidente da escola. Não é que eu não conheça, eu nunca vi, não tenho a menor ideia. Portanto, assim, uma história do nada, alguém plantou isso que eu sou amigo do sujeito. Nunca vi. Segunda, que eu li recentemente, que a advogada da JBS passava os natais na minha casa. Tive que explicar para a minha mulher que não era verdade que ela tinha. Onde é que ela ficava esconde no banheiro porque eu nunca... Absolutamente inverais, assim, uma história e essa saiu em uma porção de lugares. Enfim, eu até sei de onde é a usina. Depois, num colunista até bem popular aqui em São Paulo disse que quando eu votei no caso que envolvia um senador de Minas pelo afastamento que eu reuni a minha equipe e abri uma garrafa de champanhe para comemorar. Saiu numa coluna importante aqui de São Paulo. primeiro, é preciso não me conhecer minimamente para achar que eu seria capaz de celebrar a desgraça pessoal de qualquer pessoa. E segundo, não entra álcool no meu gabinete. O gabinete é lugar de trabalho. Se eu disser que não entra álcool na minha vida, é mentira, mas não no meu lugar de trabalho. Onde a gente trabalha, a gente não bebe. Portanto, você vai lendo, é uma sensação horrível. O sujeito diz alguma coisa que absolutamente não é verdade. Algumas coisas ainda são passíveis de interpretação. A mais divertida, embora tenha corrido um pouco, é que quando eu votei na questão do rito de impeachment lá atrás, que eu enganei o Supremo inteiro porque eu não li a última frase de um dispositivo do regimento. Alguém já terá lido isso em algum lugar? O tal do dispositivo do regimento, o que aconteceu naquele processo? Um procedimento de impeachment é um procedimento grave demais numa democracia para ter um rito totalmente errático que vai sendo feito ao caminhar. E, portanto, eu achei que era papel do Supremo dizer o rito tem que ser pré-estabelecido e como há um precedente de impeachment no Brasil, que foi o do presidente de Collor, nós vamos seguir a mesma regra. Temos um rito que foi aprovado pelo Supremo e pelo Senado. Não pode ter a Câmara ou o seu presidente indo mudando as regras porque ele quer produzir um determinado resultado. Isso causou uma grande reação e ressurgiu essa versão de que, ao não ler uma última frase de um dispositivo, só para quem não assistiu o julgamento, o dispositivo foi lido na íntegra cinco vezes por dois advogados na tribuna e por três colegas na bancada. O diálogo, no entanto, foi o ministro Teori, meu saudoso amigo, no debate comigo, ele leu só um fragmento de um determinado dispositivo do regimento da Câmara. Como eu estava debatendo com ele, eu li só o pedaço que ele leu, porque era só aquilo que estava em questão. Alguém inventou essa história. Quer dizer, eu recém-chegado ao Supremo enganei Marco Aurélio, Celso de Melo, Gilmar Mendes, essas pessoas totalmente inexperientes que estavam por lá. A história é totalmente falsa e inverossímil, mas, como ela é muito repetida, ela acaba virando uma história que as pessoas acreditam. É uma coisa horrorosa. Então, eu só estou falando isso porque, ainda esses dias, eu li de novo, esse foi o cara que enganou todo mundo no Supremo. Eu, se fosse um desses, eu diria, estou ofendido de vocês acharem que eu sou um idiota completo, que não estudei o processo, não ouvi as sustentações e fui enganado pelo ministro mais novo do Supremo. Portanto, essa é a única parte ruim. É a absoluta falta de privacidade e o fato de que as pessoas inventam histórias que não são verdadeiras. E, quando você desagrada um pouco mais, as histórias aparecem um pouco mais. Portanto, vem com o cargo, mas é ruim. Acho que seria a única parte ruim. Fora isso, a gente deve cumprir com alegria as missões que a vida dá para a gente. Portanto, eu cumpro a minha verdadeiramente feliz. Não é que só que tenha dias bons, tem dias difíceis, mas, e quando você cumpre a missão da sua vida, elogio ou crítica não fazem muita diferença, porque você está cumprindo a missão da sua vida. E, portanto, cumprir o próprio destino é o que cabe a cada um de nós da melhor forma que a gente pode fazer. De fato, que nos dias muito ruins, eu me consolo com uma frase que era libertadora e acho que ela ajuda a mudar o mundo. Eu penso assim, não importa o que está acontecendo à minha volta, eu faço o melhor papel que eu posso. E acho que isso é o máximo que a gente pode fazer na vida de uma maneira geral. feito esse momento DR, eu compartilho algumas ideias com todos. Eu, como saberão, fui advogado na área, fui advogado na área de seguros e fui advogado da CNSEG e, enfim, também não vou falar as empresas, vou fazer marketing, merchandising. Mas essa é uma área que eu tenho apreço, tenho bons amigos, mas nós não vamos conversar sobre seguros. Nós vamos conversar um pouco sobre o Brasil e uma agenda construtiva para o Brasil. Nós vivemos um momento extremamente difícil. Eu não preciso dizer para ninguém, basta ter olhos de ver. Nós vivemos uma crise ética, nós vivemos uma crise política, nós vivemos uma crise econômica. Mas eu acho, e verdadeiramente acho isso, que nós estamos fazendo um país melhor. Acho que nós estamos vivendo um momento de inflexão, de mudança, de patamar, de mudança, de paradigma, tanto na ética pública quanto na ética privada. Parece ruim, mas isso que nós estamos vendo é o rascunho. Na verdade, quando a gente conseguir passar a limpo, vai ser verdadeiramente um país melhor. Eu acredito nisso, eu não compartilho do pessimismo do médico de uma história que meu querido amigo Carlos Aires gosta de contar, que diz para o paciente, eu tenho uma notícia ruim para lhe dar, tenho uma ruim e tenho outra pior. O paciente falou, me dá ruim primeiro, você só tem 24 horas de vida. O que pode ser pior que isso? Estou para te falar desde ontem. na verdade, eu, como disse, acho que nós estamos fazendo um país novo, um país diferente, apesar da fotografia ser devastadora. De modo que, eu gostaria de começar a parte 1, primeiro dos três capítulos da nossa conversa, realçando as conquistas democráticas desses últimos 30 anos no Brasil, para tentar demonstrar que, apesar da fotografia do momento ser muito ruim, o filme é bom e que vai ter final feliz. Vejam vocês, 30 anos de democracia, a Constituição de 1988 completa 30 anos dia 5 de outubro. Nós temos três grandes conquistas para celebrar. A primeira, estabilidade institucional. 30 anos de estabilidade institucional. E não foram tempos banais, além de escândalos dos anões do orçamento, mensalão, petrolão, impeachment de dois presidentes da República eleitos pelo voto popular, e ninguém cogitou de uma solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional. Pode parecer desimportante para os mais jovens, mas o Brasil sempre fora o país do golpe de Estado, da quartelada, da quebra da legalidade constitucional. Nós percorremos todos os ciclos do atraso nesses 30 anos. E apenas para lembrar, utilizando a memória e os dedos das duas mãos, os episódios de ruptura ou quase ruptura da legalidade nas últimas décadas no Brasil. Revolução de 30, Revolução Constitucionalista de São Paulo de 32, Intentona Comunista de 35, Golpe do Estado Novo de 37, Destituição de Getúlio Vargas em 1945, duas tentativas de golpe contra Juscelino Kubitschek, Jacareacanga e Aragarsas na década de 50, o veto dos ministros militares à posse do vice-presidente João Goulart quando Jânio Quadros renunciou, o golpe militar de 64, a prorrogação do mandato de Castelo Branco cancelando-se as eleições de 1965, o ato institucional número 5 de 1968, acabaram os dedos. e ainda tivemos o golpe dentro do golpe que foi a outorga da Constituição de 69 e os anos de chumbo do período Médici. Portanto, nós, e eu comecei em 30, podia ter começado na dissolução da Assembleia Constituinte por Dom Pedro I em 1823 ou podia ter começado na República quando Floriano Peixoto deixou de convocar eleições presidenciais depois da renúncia do Marechal Deodoro. Portanto, a história do Brasil sempre havia sido, a pior tradição latino-americana a de desrespeito à legalidade constitucional. Portanto, 30 anos de estabilidade institucional são uma conquista que nós não devemos tratar com desimportância. Para usar um verso de uma linda música do Taiguara, que era um artista da minha geração, só quem não soube a sombra é que não sabe a luz, que é viver num Estado constitucional e democrático. A segunda conquista importante desses 30 anos de democracia foi estabilidade monetária. Qualquer pessoa aqui presente que tenha mais de 40 anos terá a sua própria história de horror para contar do que era viver naquele período de hiperinflação em que o poder aquisitivo da moeda se desvalorizava, não era por mês, era por dia, era por hora. E a hiperinflação ainda produziu uma imensa litigiosidade no país com aqueles planos todos fracassados, Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser, Verão, Color 1, Color 2. A vida era um sobressalto constante e a hiperinflação foi em parte responsável pelo aprofundamento do abismo de desigualdade que há no Brasil porque a hiperinflação penaliza particularmente os mais pobres que não podem se proteger no mercado financeiro e que consequentemente vêem o seu poder aquisitivo diminuindo a cada dia as pessoas que vivem de salário. Até que, em meados da década de 90 com o plano real, nós finalmente conquistamos estabilidade monetária. Eu sei que a inflação ainda é um fantasma, mas é um fantasma que já não assusta como havia assustado a nossa geração. e, em terceiro e último lugar, nesses 30 anos de democracia, nós tivemos uma expressiva inclusão social. Tirando a China, o Brasil foi o país que nos últimos 30 anos tirou a maior quantidade de pessoas da pobreza extrema. e, apesar de ainda haver indicadores muito ruins no Brasil, nós fomos, ao longo das três décadas de democracia, o maior índice de desenvolvimento humano da América Latina e do Caribe. Quer dizer, o maior crescimento do índice de desenvolvimento humano da América Latina e do Caribe, o que significa melhoria nos números de mortalidade infantil, de longevidade e de acesso a utilidades da vida civilizada. Portanto, vejam, em uma geração, nós conseguimos derrotar a ditadura, a hiperinflação e boa parte da pobreza extrema. o Brasil foi, provavelmente, não vou dizer o maior sucesso, mas um dos maiores sucessos do século XX. Poucos países multiplicaram renda como o Brasil conseguiu multiplicar ao longo do século XX. Por essas razões, eu gosto de destacar que o filme da democracia brasileira é um filme bom. O momento que nós vivemos é preciso reconhecer que é um momento difícil. Mas, mesmo assim, eu acho que é um momento de transformação. Eu acho que nós somos um país que passou a fazer os diagnósticos adequados. A fotografia do momento atual é extremamente marcada pela percepção da corrupção. Nós somos, de acordo com a transparência internacional, o 96º país do mundo no índice de percepção da corrupção. E o que é pior? Temos piorado de 180 países o Brasil ser o 96º no índice de percepção da corrupção. Portanto, eu acho que esta percepção e esse constrangimento que eu sinto e que todas as pessoas aqui sentem e que a sociedade brasileira sentem, eu acho que esse é um momento transformador. A corrupção que aconteceu no Brasil ela não foi um conjunto de fatos isolados ou produto de algumas falhas individuais. Ela foi uma corrupção extensa, profunda e sistêmica que envolveu agentes públicos, agentes privados, empresas públicas, empresas privadas, partidos políticos, membros do executivo, membros do legislativo, mas as pessoas naturalizaram as coisas erradas e deixaram de ter a percepção de que aquelas coisas eram erradas. O modo de fazer negócios e de fazer política no Brasil pode ser descrito mais ou menos da seguinte forma. O agente político relevante escolhia o dirigente do órgão público da empresa estatal com metas de desvio de dinheiro. O dirigente da empresa estatal fraudava a licitação para contratar para os projetos da sua entidade empresas que tivessem compromisso com o esquema de desvio de dinheiro. Esta empresa contratada mediante licitação fraudada superfaturava os contratos para gerar o excedente de dinheiro que em seguida ia ser distribuído para o agente político que indicou o dirigente da estatal ou para os seus correligionários ou para o seu partido. Este não foi um esquema que se desvendou, um esquema isolado. Este era o modelo padrão de negócios e de política no Brasil. E talvez ainda seja, porque eu acho que isso não foi inteiramente desfeito, mas nós já sabemos. Talvez nós já soubéssemos. O Brasil é um país em que as pessoas se surpreendem com o que já sabiam, mas ainda assim a sociedade brasileira deixou de aceitar o inaceitável. E quando não era esse esquema, era outro. Todos os financiamentos públicos relevantes tinham um pedágio que percorria o mesmo caminho. Ou então eram vendidos dispositivos e medidas provisórias dispositivos em leis ou em decretos. Ou se faziam comissões parlamentares de inquérito para achacar as pessoas e as empresas. Portanto, se criou um modelo de país em que a desonestidade era a moeda corrente. Por isso que eu acho que faz pouca diferença a discussão que se faz no Brasil de se o dinheiro foi para a campanha ou se o dinheiro foi para o bolso. Na minha experiência, vai um pouco para cada um. Mas é porque o problema não é para onde o dinheiro vai, o problema é de onde o dinheiro vem, de uma cultura de desonestidade que faz com que no espaço público se esteja permanentemente tentando desviar dinheiro que não vai para a saúde, que não vai para a educação, que não vai para fazer estradas melhores. Portanto, eu acho que nós vivemos no Brasil a percepção de que este é o país feio e desonesto em que nós estamos vivendo. e é impossível não sentir vergonha pelo que aconteceu. Como eu acho que é impossível não nos orgulharmos de talvez sermos o país no mundo que mais corajosamente se dispôs a enfrentar esse problema e abrir as suas entranhas e tentar mudar paradigmas. Eu acho que nenhum país no mundo conseguiu fazer isso com a coragem, a determinação, a transparência que nós estamos tentando fazer. Há muitas existências por evidente, porque este processo colhe pessoas que se supunham imunes e impunes e que durante muito tempo fizeram coisas erradas. E hoje eu penso que nesta reação que existe você tem dois lotes de pessoas. Os que compreensivelmente não querem ser punidos pelos malfeitos que fizeram, mas tem um lote pior, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. Eles querem continuar a viver desviando dinheiro. Não sabem viver de outra forma. E essas pessoas têm aliados em toda parte. Têm aliados nos altos escalões, têm aliados nos poderes da república, têm aliados na imprensa e têm aliados onde menos seria de se esperar. O que eu acho que mudou no Brasil é esta imensa demanda que há na sociedade brasileira por integridade, por idealismo, por patriotismo. E eu acho que esta é a energia que muda os paradigmas e que empurra a história. E, portanto, esta mudança na sociedade de inaceitação do inaceitável é que vai empurrar esse processo. Acho que a política ainda não mudou e acho que o judiciário está mudando aos poucos e lentamente. Mas a sociedade já mudou. E, portanto, eu acho que a direção certa na vida é mais importante do que a velocidade. Talvez a gente não esteja andando na velocidade que gostaria, mas acho que a gente está andando na direção certa de fazer um país inclusivo a um livro extraordinário que eu acho que já foi traduzido para o português chamado Why Nations Fail. Portanto, a tradução deve ser Porque as nações fracassam. E a tese do livro que é de um professor de Harvard e um professor do MIT é a de que os países prosperam ou empobrecem se tiverem ou não instituições econômicas e instituições políticas que sejam inclusivas em que as pessoas se sintam participando de um processo honesto e que ofereça igualdade de acesso igualdade de oportunidades e que dê confiança às pessoas para investirem para inovarem para arriscarem-se nos seus projetos de vida e os países que empobrecem são aqueles que têm elites extrativistas que se apropriam do país e distribuem as riquezas para si e portanto eu acho que nós estamos fazendo um esforço para deixarmos de ser um país em que haja uma elite extrativista para ser um país que construa instituições inclusivas instituições inclusivas eu não estou falando de política porque uma democracia pode ter projetos conservadores pode ter projetos liberais pode ter projetos progressistas de poder todos são legítimos só não pode ter projetos desonestos de poder projetos excludentes de poder e portanto eu acho que esta ideia de criarmos instituições políticas e econômicas verdadeiramente inclusivas eu acho que é o que fará a diferença no Brasil eu não gostaria de ficar falando de corrupção gostaria de falar de algumas outras coisas importantes numa agenda brasileira mas o que eu queria destacar é que a dificuldade desse momento é a dificuldade de um país que havia se perdido na história e que se descobriu onde não queria estar e estar fazendo um esforço para realizar o caminho de volta o caminho de volta para ser um país em que vale a pena ensinar os nossos filhos de que ser honesto e bom é melhor do que ser esperto e desonesto acho que é esse o esforço que nós estamos fazendo no Brasil como disse acho que isso corresponde ao sentimento social mas em boa parte da elite isso ainda é extremamente subversivo porque há uma grande quantidade de pessoas que acostumou com esse modelo acostumou a viver com o dinheiro dos outros e parte da elite brasileira milita no tropicalismo equívoco de corrupção ruim é a de quem eu não gosto se for os meus amigos se for a corrupção dos que frequentam os mesmos salões que eu os mesmos banquetes não tem problema essa é uma visão que ainda se materializa inclusive em editoriais de jornais aqui do estado de São Paulo que é uma visão antiga desse país das elites extrativistas que nós queremos transformar eu acho que uma agenda para o Brasil de novo eu não falo de política ninguém vai saber se eu tenho mais simpatia pelo presidente Temer pelo ex-presidente Lula pela ex-presidente Dilma se eu acho que o governador Alckmin é um bom candidato ou se o governador Ciro Gomes é um bom candidato ou se a Marina Silva é uma boa candidata eu asseguro a vocês o que eu vou falar é até engraçado na última eleição eu levo a sério o meu trabalho na última eleição presidencial juro de coração a minha mulher não sabe em quem eu votei para presidente e acho que ela pensa errado porque eu acho que faz parte do meu papel ser inteiramente desconectado de qualquer interesse político eu acho que um juiz constitucional tem compromisso com o que é certo justo e legítimo não importa o lado meu papel é assegurar que a justiça seja neutra para que a política faça as escolhas que tem que fazer com o voto da sociedade preciso dizer que esta é uma crença muito profunda não faz nenhuma diferença para mim se é PT PSDB PMDB a lógica de um juiz é certo ou errado e não amigo ou inimigo assim deve ser e assim procuro ser mas pensando institucionalmente o país precisa desesperadamente na agenda brasileira eu fiz um capítulo sobre uma agenda política uma agenda econômica uma agenda social e aí nós acabamos a agenda política brasileira precisa continua a precisar de uma reforma política essa é uma agenda inacabada nós precisamos de um sistema político que barateie o custo das eleições que dê mais representatividade democrática aos nossos parlamentares e que facilite a governabilidade a história da civilização todas as pessoas trazem em si o bem e o mal todo mundo o processo civilizatório existe para que cada um reprima o mal e potencialize o bem o sistema político brasileiro faz exatamente o contrário ele reprime o bem e potencializa o mal eu disse é preciso baratear é preciso aumentar a representatividade e é preciso facilitar a governabilidade vou dar um exemplo de cada uma dessas questões baratear uma eleição para deputado federal numa cidade num estado como São Paulo para falar bem barato custa entre 5 e 10 milhões de reais um deputado federal ao longo de 4 anos de mandato o máximo que ele pode ganhar legitimamente é 1 milhão e 100 mil reais boa parte da corrupção está nessa diferença ele tem que buscar essa diferença em algum lugar portanto um sistema não pode custar no acesso mais do que alguém possa legitimamente receber uma vez estando no exercício é uma questão de aritmética para se descobrir a imoralidade do sistema em segundo lugar nós temos um modelo que é de voto em lista voto proporcional em lista aberta para a Câmara dos Deputados cada um de nós eleitor pode votar no candidato que quiser essa é a parte boa só tem um problema a gente vota em quem quer mas não sabe quem elegeu porque o sistema é um sistema de transferência de votos você vota no seu candidato mas o voto em última análise vai para o partido cada vez que o partido faz o número de votos do quociente eleitoral o primeiro mais votado entra o que acontece na prática menos de 10% dos deputados federais são eleitos com votação própria mais de 90% são eleitos por essa transferência interna de votos portanto se qualquer pessoa aqui quiser saber como o seu parlamentar votou na reforma trabalhista ou como ele se posiciona em relação a reforma da previdência não tem como saber portanto nós temos um sistema em que o eleitor não sabe bem quem ele elegeu e o candidato não sabe bem por quem ele foi eleito um não tem a quem prestar contas e o outro não tem de quem cobrar não pode funcionar portanto é um sistema para usar a palavra da moda sem accountability porque o ideal no modelo é que quatro anos depois eu possa saber se o meu candidato a deputado votou de acordo com o que prometeu ou de acordo com o que corresponde ao meu sentimento político é impossível saber isso no Brasil portanto é preciso modificar o sistema eleitoral para que haja um mínimo de identificação entre o candidato e o eleito e por fim com esta quantidade de partidos a governabilidade é muito difícil além do que não há uma ideia de fidelidade partidária em que os partidos fechem em questão de modo que a cada votação o presidente da república precisa fazer uma negociação mas não é nem uma negociação com os 35 partidos o que já seria ruim o suficiente ele tem que negociar com cada um dos 513 deputados e com cada um dos 81 senadores cada um com uma agenda muitos com uma agenda patriótica ou de interesse público e muitos com uma agenda privada verdade seja dita portanto você cria um código de relação totalmente fisiológico em que você tem que negociar mano a mano um a um portanto nós precisamos de um sistema político que mude isso há um certo consenso nas lideranças políticas econômicas empresariais de que o ideal seria um modelo distrital misto em que você tem um voto no distrito e um voto partidário todo mundo é a favor só que não passa não muda porque há esta pluralidade de pequenos partidos que vivem da apropriação privada do dinheiro do fundo partidário e da venda do tempo de televisão o sistema partidário brasileiro é a institucionalização da desonestidade e não se consegue mudar porque a mudança que todo mundo quer e sabe que precisa depende para que seja feita de forma democrática como se impõe das pessoas que em última análise vão ser afetadas pelas mudanças que a gente precisa fazer portanto esta é a agenda política inacabada como fazer uma reforma política que melhore o sistema porque numa democracia política é gênero de primeira necessidade e portanto eu acho que não há nenhuma alternativa que não seja melhorar a qualidade da política além disso há uma agenda econômica que eu gostaria de colocar na mesa eu quando falo sobre reforma política eu escrevi uma proposta de reforma política há 12 anos atrás que defendia um pouco essas ideias que estou falando aqui e repetindo e tenho repetido tanto eu me lembro de uma passagem que teria acontecido com Carlos Drummond de Andrade que entrou num sebo lá no Rio de Janeiro e no sebo ele encontrou um livro dele com uma dedicatória para um amigo que ainda estava vivo ou seja o amigo tinha se livrado do livro dele ele tomou-se de indignação profunda comprou o livro fez uma dedicatória e mandou para o amigo para fulano de tal insistentemente pois com essa história de reforma política estou na mesma situação insistentemente falando a mesma coisa há muitos anos uma agenda econômica e eu vou percorrê-la rapidamente para não ir além do meu tempo nós precisamos superar a desconfiança que ainda existe no Brasil contra a iniciativa privada o Brasil é um país que ainda não se libertou dessa dependência do Estado nós somos viciados em Estado herdeiros de uma tradição patrimonialista e oficialista em que tudo depende das bênçãos do governo tudo depende do apoio do governo tudo depende do financiamento do governo de empresa de telefonia fantasia de carnaval todo mundo quer ajuda do governador do presidente do governador do prefeito financiamento da caixa do BNDES nós somos uma sociedade viciada em Estado tanto a sociedade quanto o empresariado nós precisamos mudar isso nós precisamos de mais sociedade mais livre iniciativa e nos libertarmos desta dependência porque esse Estado agigantado é que é o Estado ineficiente politizado e frequentemente corrompido e é um Estado que precisa ser redimensionado quem quer que esteja acompanhando a situação dos Estados membros da Federação poderá constatar que a maioria deles está tomando dinheiro emprestado para pagar a folha de salários esse é o fundo do poço porque um Estado precisa pagar os salários precisa pagar o custeio que é botar remédio no hospital gasolina no carro da polícia e um Estado precisa fazer investimentos se você está tomando dinheiro emprestado para pagar salário você não está conseguindo fazer as outras duas coisas portanto o Estado ficou grande demais a sociedade já não consegue mais sustentar esse Estado e não há uma forma juridicamente fácil nem moralmente barata de reduzir drasticamente esse Estado e eu nem estou falando de redução de programas sociais porque não acho que deva reduzir não é essa a ponta mas acho que nós vamos ter que repensar o modelo de Estado e sobretudo e aqui chegando a duas reformas indispensáveis nós vamos ter que pensar o sistema previdenciário nós primeiro é imperativo mudar daqui para frente mas já há muitas dúvidas se a gente vai conseguir pagar o daqui para trás respeitar os direitos adquiridos o que provavelmente vai acontecer é um progressivo aumento na tributação de proventos de uma maneira geral a maior parte dos Estados já aumentou e possivelmente isso vai ser insuficiente portanto nós temos uma dificuldade a reforma da Previdência é claro que podem se fazer as contas que se fizerem mas há um déficit que você verifica ao olhar os balanços a história da Previdência me lembra uma situação que eu vivo na minha casa eu moro em Brasília minha casa é na beira do lago e existem muitas capivaras e as capivaras se multiplicam e as capivaras elas destroem as coisas ainda tem um carrapato que é perigoso mas é crime fazer qualquer coisa com as capivaras portanto há um problema e então eu perguntei a um sujeito de Brasília que é meu personal trainer que vem na minha casa e eu corro assim na beira do lago e perguntei qual é o predador de capivara ele me falou onça melhor ficar com a capivara melhor se nós não fizermos a alternativa é que vai chegar a onça entendeu nós vamos quebrar o país para os nossos filhos é uma questão de justiça intergeracional vamos entregar um país arruinado para os nossos filhos portanto é preciso fazer alguma coisa urgente e é uma coisa brasileira que é uma certa dificuldade de agir incrementalmente as pessoas querem fazer reformas extensas e profundas às vezes não conseguem portanto há uma que é muito óbvia ninguém em um país do mundo as pessoas se aposentam como se aposentam no Brasil há uma idade que o mundo pratica que é em torno de 65 anos para você se aposentar portanto esta regra já podia ter passado como regra geral e que as pensões não devem ter o mesmo valor das aposentadorias também é uma regra mundial portanto pelo menos as coisas simples já podiam ter passado a gente errou muito nessa matéria no início do governo Lula em 2003 ele gastou uma imensa energia fazendo uma reforma da previdência muito importante que equiparava as aposentadorias do setor público e do setor privado só que disse que esta equiparação dependeria da criação de fundos complementares tanto na União quanto nos Estados depois de ter gasto uma energia imensa para aprovar a reforma inclusive com o esfacelamento do partido não aprovaram a lei complementar levaram 10 anos para aprovar a lei complementar que equiparava os proventos dos inativos no setor privado e no setor público portanto nós atrasamos 10 anos na providência mais básica que é acabar com o modelo de aposentadoria do servidor público que é eu não estou dizendo se é justo ou injusto mas o fato é que é uma imensa transferência de renda dos pobres para os ricos basta você ver quanto gasta a previdência pública em contraste com a previdência privada e saber quem paga portanto eu não quero mexer com direitos adquiridos mas a gente consertar urgentemente para frente é um imperativo patriótico e de justiça intergeracional como disse e uma reforma tributária que simplifique a vida e que crie um sistema menos regressivo o sistema tributário brasileiro é altamente regressivo altamente concentrador de renda porque a ênfase da tributação 50% da arrecadação vem de impostos sobre consumo de impostos indiretos portanto o Brasil é o país que mais tributa o consumo eu estou me referindo a IPI ICMS ISS e Piscofins pode haver uma pequena divergência mas esta tributação a tributação sobre o consumo é aquela em que eu e o meu caseiro pagamos exatamente o mesmo imposto portanto é uma tributação injusta nós temos que diminuir a tributação do consumo e aumentar moderadamente a tributação sobre capital e eventualmente sobre renda moderadamente porque tributação excessiva leva a fuga de capitais ou sonegação é preciso achar um ponto ótimo quem acha que tributar excessivamente resolve o problema está enganado basta olhar a indústria de cigarros a voracidade da união em arrecadar dinheiro da indústria de cigarro faz com que quase metade do consumo de cigarros hoje no Brasil seja contrabando pela imoderação da tributação portanto há um ponto de equilíbrio que a gente tem que acertar na vida de uma maneira geral e acho para chegar ao capítulo final que nós temos que ter uma agenda social e aqui eu vou falar uma obviedade mas há um artigo do saudoso professor Darcy Ribeiro chamado sobre o óbvio escrito há muitos anos atrás em que ele dizia como é difícil no Brasil a gente entender o óbvio e depois fazer o que é óbvio ele se referia à educação e esse é o tema que eu gostaria de mencionar brevemente que é a questão da educação no texto do Darcy ele dizia que um município uma comuna aqui de São Paulo esse no segundo império mandou pedir ao imperador Dom Pedro II que instalasse uma escola lá naquele município porque eles não podiam ter câmara municipal porque todo mundo era analfabeto e para ser vereador tinha que ser alfabetizado então ele diz assim eles não queriam escola para educar as pessoas para educar o povo eles queriam escola para fazer vereador portanto a educação é mal versada no Brasil desde sempre desde muito tempo a educação não pode ser um slogan eu tenho me preocupado tanto com isso embora não seja dessa área eu tenho procurado estudar educação porque acho como todo mundo acha que esse é o caminho para você fazer um país bem melhor daqui a uma ou duas gerações a educação não pode ser um slogan tem que ser um projeto de país e uma coisa que me chamou muita atenção é que quando houve a transição da presidente Dilma Rousseff para o presidente Michel Temer o grande debate no Brasil era quem seria o ministro da fazenda quem seria o presidente do BNDES quem seria o presidente do Banco Central portanto a economia era a grande preocupação e todo mundo queria os melhores nomes para a economia e tanto quanto me dizem os meus amigos economistas eles conseguiram os melhores nomes e portanto a economia é bem conduzida a educação que todo mundo diz que é prioridade entrou no racha político geral ficou com o DEM nada contra a pessoa física do ministro da educação que até é uma pessoa extremamente distinta e acha até que conseguiu algumas coisas importantes como a base nacional comum curricular mas eu quero dizer é que a educação não foi um debate prioritário quais são os melhores nomes quais são os melhores projetos o que que outros países que tiveram avanços expressivos nessa área andaram fazendo quem sabe quais são as melhores consultorias internacionais para a gente ter um projeto para 5, 10, 20 anos eu nas minhas pesquisas autodidáticas há três problemas na educação brasileira para um eu já sei a solução para os outros dois eu ainda não sei os três problemas ou as três vou dizer problemas três questões a primeira a maior parte das pesquisas já documenta que o momento mais importante na educação vai de zero a três anos esse é o momento em que você tem que investir na formação da criança ainda mais em um país com a pobreza e a quantidade de lares desfeitos que há no Brasil você precisa que a escola dê respeito afeto e nutrição que essa criança não tem em casa eu não estou falando dos nossos filhos que você educa em casa que você dá vocabulário em casa que você dá valores em casa eu estou falando da massa populacional que não tem essas mesmas condições portanto zero a três anos é quando o cérebro absorve e armazena as principais informações na vida em matéria de valores em matéria de capacidade de absorver informação e as estatísticas demonstram que quem tem escolarização entre zero e três vai muito mais longe depois na escolaridade em geral e tem muito melhor desempenho no mercado de trabalho portanto a universalização ou semi-universalização do ensino de zero a três anos é a meu ver o grande projeto educacional há dois outros problemas acho que essa escolarização dos zero aos três resolve o segundo e talvez o terceiro o segundo grande problema o segundo grande ponto é que muitas crianças quando chegam no terceiro ano e agora a nova base curricular antecipou para o segundo não ficaram alfabetizadas ou seja as crianças não conseguem se alfabetizar no momento certo e aí eu ainda não avancei a minha pesquisa o suficiente para saber se é um problema de ensino ruim ou se é um problema de incapacidade da criança possivelmente porque não teve a nutrição a formação anterior mas o que que acontece o sujeito não se alfabetiza ele fica para trás e portanto ele fica desconexado a sua idade não corresponde mais a sua série isso atrasa a vida dele isso compromete a autoestima dele ele chega atrasado no ensino médio e o terceiro problema é uma imensa evasão escolar no ensino médio portanto dois graves problemas da vivência brasileira são esses a não alfabetização no momento certo e a evasão escolar no ensino médio evasão ou simplesmente não matrícula a imensa quantidade de jovens que não estão na escola portanto eu acho que nós tínhamos que transformar a educação no verdadeiro projeto nacional o único grande projeto nacional como fazer a educação e não é só uma questão de dinheiro porque a África do Sul aumentou a quantidade de dinheiro e não melhorou a quantidade de ensino você tem que ter uma filosofia tem que ter gestão tem que saber aonde você quer chegar eu não vou falar sobre universidade mas só para fazer esta nota o Estado brasileiro as principais universidades brasileiras são universidades públicas o Estado brasileiro não tem dinheiro para bancar uma universidade pública de qualidade não tem dinheiro suficiente para bancar uma universidade pública de qualidade porque ele tem que gastar dinheiro em muitas outras coisas e nós ficamos para trás as nossas universidades ficaram para trás portanto eu acho que o Estado deve gastar todo o dinheiro que pode com a universidade mas as universidades tem que encontrar mecanismos de autossustentabilidade de autofinanciamento tem que saber ir buscar dinheiro no mercado tem que saber ir buscar dinheiro vendendo projetos tem que saber ir buscar dinheiro cobrando dos ex-alunos de muito sucesso e que estudaram de graça portanto nós sem abrirmos mão da universidade pública embora ache que haja muitas redundâncias no Rio tem cinco faculdades de direito públicas para que que o país precisa de tanto advogado em universidade pública portanto acho que há um problema de má escolha alocacional de recursos mas esse é um vespeiro que talvez não valha a pena mexer mas criar uma cultura de que a universidade tem que saber ganhar dinheiro por conta própria para pagar o intercâmbio na França nos Estados Unidos ou na Alemanha do aluno que não tem dinheiro para ir a gente precisa acabar com essa ideia de uma esquerda velha de que dinheiro é ruim dinheiro ruim é dinheiro desonesto mas dinheiro honesto para fazer coisas boas é bom e portanto acabar com esse preconceito tolo de que a universidade não possa se aproximar do mercado porque isso compromete a sua pureza o meu conceito de progressista não é se é mais à esquerda ou mais à direita meu conceito de progressista é o que que faz a vida das pessoas ser melhor e a vida das pessoas às vezes precisam de projetos um pouco mais à esquerda e às vezes precisam de projetos um pouco mais à direita às vezes a gente precisa um pouco mais de Estado às vezes a gente precisa um pouco mais de mercado portanto você não pode escolher eu só quero Estado ou eu só quero mercado a vida é uma combinação de coisas para a gente fazer o processo histórico avançar saneamento básico tem que entrar na agenda brasileira é a mais importante política de saúde pública de acordo com a Organização Mundial da Saúde no pacote saneamento básico eu acho que devia entrar no pacote habitação popular a gente precisava urbanizar o país desfavorizar o país criar trabalho para as pessoas mercado para as construtoras fazer uma coisa maior mas tem que fazer coisas bonitas com árvores transformar a vida em uma coisa esteticamente mais bonita a estética é uma coisa importante na vida basta a gente ver como a gente se sente diferente quando está em um lugar bonito ou quando está em um lugar feio tanto a gente não deve condenar as pessoas a viverem em lugares feios em lugares fétidos a gente tem que fazer a vida ficar mais bonita e evidentemente mobilidade urbana ninguém pode passar duas horas para ir duas horas para voltar no trânsito isso também não é vida portanto há um pacote qualidade de vida que eu acho que envolve saneamento básico habitação popular e mobilidade urbana tudo em parceria com iniciativa privada vamos diminuir o Estado vamos criar espaço para emprego para lucratividade para inovação para estas instituições inclusivas a que eu me refiro e evidentemente o último tópico meio ambiente nós também temos compromisso com as próximas gerações em matéria de preservação de meio ambiente nós tratamos no Brasil a Amazônia como se fosse um passivo uma liability quando a Amazônia é um dos principais ativos do Brasil que nós usamos mal e nos últimos anos nós já desmatamos uma extensão superior a duas Alemanhas sem que o PIB da região norte da Amazônia legal tenha aumentado um ponto percentual sequer tanto nós destruímos a floresta sem melhorar a qualidade de vida das pessoas a alternativa é pensar mecanismos que façam com que a floresta de pé valha mais do que a floresta derrubada eu fiz direito eu fiz cinco períodos de economia junto com o direito na PUC do Rio fiz cálculo um cálculo dois matemática financeira estatística um estatisticador um dia descobri que eu não era feito daquele material mas eu aprendi alguma coisa e eu tinha um professor que no primeiro dia de aula ele fazia a segunda a seguinte pergunta quando é que vale a pena cortar uma árvore e no último dia ele respondeu quando for econômica e socialmente melhor tê-la cortada do que tê-la de pé essa é a lógica que a gente deve usar para a Amazônia é preciso que o mundo e o Brasil recompensem a Amazônia para que compense manter a floresta de pé e não derrubá-la com madeireiros com plantação de soja com fazenda de gados ou com garimpo que ainda por cima envenena as águas com mercúrio portanto a gente tinha que ter um projeto verdadeiro e grande para a Amazônia um projeto de desmatamento líquido zero e transformar aquilo verdadeiramente num ativo eu queria concluir deu a nossa hora eu queria relembrar voltando para o começo que a nossa geração conseguiu derrotar a ditadura conseguiu derrotar a hiperinflação e conseguiu derrotar grande parte da pobreza extrema não há batalhas invencíveis a corrupção também não é uma batalha invencível eu acho que os próximos desafios da nossa geração no país melhor que a gente quer fazer incluem a superação da desigualdade extrema o que deve ser feito sem intervenções extremas nem radicalistas mas criando instituições inclusivas tanto as econômicas quanto as políticas a enfrentar a corrupção pela qual uma pequena elite se apropria das riquezas do país e a mediocridade quer dizer eu acho que essa é a trilogia do mal que é desigualdade corrupção e mediocridade a gente precisa atrair gente boa gente patriótica gente talentosa gente inovadora para enfrentar os desafios que o Brasil vai ter para o futuro para deixarmos de ser não apenas o 96º país na avaliação da transparência internacional mas para deixarmos de ser esse país de renda média que a gente não consegue romper o cerco as gerações o Brasil é o país do futuro mas a gente não consegue dar o salto pela falta de instituições inclusivas mas terminando como comecei eu acho verdadeiramente que o filme é bom e gostaria de documentar isso antes de encerrar dizendo o seguinte o Brasil só começou verdadeiramente em 1808 com a vinda da família real portuguesa fugindo de uma Europa à mercê de Napoleão antes de 1808 não havia estradas no Brasil era proibida a construção de estradas os portos eram fechados não havia comércio exterior era proibida a existência de manufaturas na colônia um terço da população era de escravos não havia moeda as trocas eram feitas por escambo e não havia escolas 98% da população era analfabeta em 1808 há 210 anos atrás esta era a infraestrutura do Brasil passando para a superestrutura nós não éramos herdeiros da tradição anglo-saxã que desde 1215 tinha uma magna carta a nossa tradição era uma tradição portuguesa os nossos queridos irmãos ancestrais portugueses que no entanto foram o último país da Europa a acabar com a inquisição o último país da Europa a acabar com o tráfico negreiro o último país da Europa a acabar com o absolutismo e portanto com aquela infraestrutura e com esta herança de superestrutura em 210 anos o Brasil se tornou uma das maiores democracias de massa do mundo e uma das dez maiores economias do mundo nós somos um grande sucesso portanto apesar da fotografia do momento ser ruim esse é o rascunho do país melhor que nós estamos fazendo e para repetir o que disse no começo nos maus momentos a gente vale para todo mundo pode ter um consolo libertador que ajuda a mudar o mundo com o qual eu concluo essa conversa não importa o que esteja acontecendo a sua volta faça o melhor papel que puder muito obrigado muito obrigado ministro as suas palavras foram maravilhosas não só pelo todo o conteúdo histórico de tudo que o senhor falou mas principalmente porque trazer a proposição de uma agenda para o Brasil e falar em futuro é uma coisa muito importante nos dias em que a gente vive exatamente o momento que a gente vive hoje e fazer ouvir coisas que a gente sabe mas que a gente não se dá conta no nosso dia a dia de tantas tantas vitórias que a gente já teve que o senhor enalteceu tanto no início da sua fala quanto agora no final com mais exemplos e parece que a gente a gente pode olhar para isso ouvindo e pensar quer dizer então que existe uma esperança a gente pode ter esperança nesse Brasil que a gente vive que a gente trabalha por ele e quer fazer com que os nossos filhos tenham a nossa vida seja melhor a dos nossos filhos seja melhor então ouvir uma palestra como essa faz com que a gente tenha esperança e possa seguir em frente então eu gostaria de agradecer acho que em nome de todas as pessoas que estão aqui na sala meus colegas de mesa porque foi muito bom ouvir isso muito, muito obrigada mesmo também gostaria de agradecer essa nova edição desse livro que o senhor nos trouxe fez uma dedicatória tão bonita a ida vai ficar na nossa biblioteca vamos vender no cedo não, não, não vai ser vendido no cedo além da da forma o senhor da forma como o senhor fala além de ser uma obra maravilhosa uma obra para a gente estudar também é uma leitura muito prazerosa porque a forma como o senhor escreve torna o direito quase um romance a gente lê e vai lendo e vai ficando ele vai ficando mais interessante então eu gostaria de agradecer e tanto a obra quanto a palestra foram muito boas muito obrigada em seguida nós ouviremos uma saudação também um comentário da doutora Glauci Carvalhais associada da Ida Brasil primeiramente eu gostaria de dizer o seguinte quando a doutora Ana Rita me convidou para fazer parte dessa mesa eu pensei ai meu Deus o que eu vou dizer para o ministro Barroso numa palestra sobre desenvolvimento para o Brasil e aí eu fiquei pensando o seguinte eu vou ser verdadeira acho que deixar o sentimento fluir como cidadã brasileira e que eu tenho para dizer que eu tenho orgulho imenso de ter um ministro no Supremo Tribunal Federal com essa coragem com essa dedicação com esse compromisso para o país e eu acredito que uma agenda para o desenvolvimento calcada nesses pilares ela seria fundamental principalmente calcada na educação esse me parece ser um dos pilares dentro das propostas um dos mais importantes e aí para que a gente se mantenha no caminho certo no caminho reto independente da velocidade e assim ministro me parece que alcançaremos a paz social no Brasil a partir da justiça e do amor obrigada em seguida as considerações doutor André Tavares conselheiro da Ida Brasil e presidente do GNT de seguro de crédito e garantia ministro obrigado por essa exposição de cabeça aberta liberal acho que franca com a plateia acho que sou uma pessoa de excelente nível uma plateia de excelente nível também para corresponder com esse momento de troca de energia maravilhoso que a gente acabou de viver aqui eu particularmente estou muito feliz acho que a busca à felicidade que o senhor falou bem quer dizer a realização pessoal que o senhor hoje vive quer dizer diuturnamente pelo cargo importantíssimo que o senhor exerce por esse munos isso me faz pensar ao princípio do pursuit of happiness da construção americana porque isso não é um direito nosso também uma garantia individual nossa algo que nós deveríamos pretender sempre penso um pouco no paralelo que a doutora Miriam fez também na palestra dela o velho e feliz e esse é um momento também que particularmente na minha vida eu penso também como um momento de realização de felicidade todos nós temos que fazer mais e melhor o tempo todo e o Brasil é feito de nós das nossas ações das nossas atuações todo dia todo minuto tentando fazer o melhor isso é possível fazer o melhor com felicidade imanente eu acho que essa é uma grande lição que a gente tem que tentar compreender repercutir e viver porque eu acho que a gente está aqui para viver para viver refletir sobre as experiências separar o joio do trigo e ir em frente na busca das soluções para o país então eu queria te agradecer e agradecer a plateia também obrigado ouviremos em seguida as considerações do vice-presidente da ASP doutor Renato Cury boa tarde a todos é mais uma vez um imenso prazer estar sediando aqui o evento da ida e temos a presença ilustre do ministro Barroso o ministro Barroso é um amigo da casa nos eventos da ASP nós temos sempre o prazer de recebê-lo aqui ele sempre nos brinda com essa com a sua motivação ímpar no momento em que a gente vive o estado em que o Brasil está hoje ele vir aqui fazer uma palestra quase motivacional a todos nós com esse nível de excelência é algo que só podia vir mesmo do ministro Barroso nós aqui eu até tenho muito presente o ministro participou dos encontros da ASP fez a abertura da aula magna aqui em São Paulo há dois anos três anos atrás e ministro naquela naquela oportunidade nós tivemos também uma aula na qual o ministro tratava um pouco já dos problemas das dificuldades que o Brasil passava mas sempre nessa agenda positiva daquilo que precisa ser feito daquilo que precisa ser mudado mas deixando de novo sempre esta mensagem quando formos fazer algo fazemos algo bem feito nos entregarmos corpo e alma para transformar este país somente assim acho que todos nós juntos cada um no seu papel dentro da sociedade vai conseguir contribuir para que para as próximas gerações a gente consiga entregar um Brasil melhor do que aquele que nós recebemos então ministro mais uma vez aqui em nome da ASP da Associação dos Advogados de São Paulo gostaria de agradecer a presença de todos a presidente Ana Rita que está se despedindo parabéns pela gestão desempenhada e estarmos aqui a ASP a Casa dos Advogados está sempre de braços abertos para acolher eventos como esse e agradecemos mais uma vez a parceria e a presença do ministro muito obrigado ouviremos em seguida as palavras doutor Sérgio Mello vice-presidente da Ida Conselho Mundial ministro eu percebo que Vossa Excelência falou com uma emoção em cada letra em cada palavra uma convicção que poucas vezes a gente nota e aí eu só tenho uma coisa a dizer a Vossa Excelência Vossa Excelência se desincumbiu muito satisfatoriamente da missão de iluminar o nosso futuro e as nossas ideias e principalmente um sonho e um país melhor muito obrigado em seguida ouviremos as considerações doutor Inaldo Bezerra vice-presidente da Ida Brasil ministro eu estou na linha da da Glaucio quando convocado para participar desta mesa a dúvida era o que falar para o ministro Barroso diante da iminência do cargo e do seu conhecimento e quando a gente vai ficando por último a coisa só piora porque aí todo mundo já falou que tinha que falar e tal mas uma coisa ficou na minha mente e no meu coração desde muito eu não vejo algo com tanta sobriedade eu não ouço na verdade algo com tanta sobriedade e eu tenho alguns amigos todo mundo sabe aqui que eu vou partir dos meus mais próximos sabem que eu adoro jogar um futebol e o grupo que eu jogo o futebol é muito eclético eu tenho empresários eu tenho metalúrgicos eu tenho perueiros e esse grupo nós temos há mais de 20 anos firme e forte e em determinado momento nós descobrimos conversando um pouco sobre política e é legal que a gente ouve a opinião de vários índios da sociedade e a agenda era o incentivo aos filhos para ir embora do país para que se formassem em outro em outras terras e eu tenho duas filhas eu tenho uma de 20 e uma de 22 a de 22 inclusive recém formada pela PUC de São Paulo e já aprovada no exame da ordem e com expectativa e esperança de ingressar no judiciário e eu levava essa agenda para casa e com muita dor eu olhava porque eu adoro esse país eu sou nordestino de de nascimento e paulista de adoção e coração mas eu adoro esse país e eu não gostaria de tratar desta agenda na minha residência eu não gostaria de incentivar minhas filhas para que fossem embora então o que eu levo daqui hoje é mais esperança e mais argumentos sem dúvida nenhuma para que eu convença as minhas filhas a Beatriz e a Isabela para que permaneçam sim no Brasil e que tenham certeza absoluta que o filme será muito muito bom muito obrigado e para as suas considerações em seguida encerramento do congresso com a palavra presidente da Ida Brasil doutorana Rita Petraroli a Miriam já foi mas eu aprendi a lição direitinho e queria te dizer o que te disse ali em segredinho quando você lê uma notícia dessa você faz assim tchau pessoal até o ano que vem tchau 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 Legenda Adriana Zanotto